Fala pessoal! Beleza gente? Então cara, então, o rei fez aniversário. 80 anos do rei Pelé. É óbvio que o CMF jamais poderia deixar de passar essa data em branco. Completou agora no último dia 23 de outubro, né? Ele completou 80 anos de vida. E eu quero falar sobre isso, quero falar da importância do Pelé para o futebol, da importância do Pelé na minha vida. E roda a vinheta aí! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que está aqui no YouTube, dando essa moralzona pra mim. Agradeço de coração, tá? Essa moral que vocês me dão. Então, olha, é show de bola mesmo que vocês fazem, me ajudam aqui a divulgar o canal, vocês falam, dão comentários, vocês dão dicas, dão sugestão. Cara, é muito legal mesmo essa interação. Agradeço de coração. E peço aquele praxizinho do YouTube, né? Aquelas coisinhas básicas, né? Que eu devia estar ali na listinha, né? De todo mundo que acessa aqui o YouTube, já deveria fazer. Não precisa nem ficar falando, mas tem que falar, né? Não tem jeito. Que é você o quê? Se inscrever no canal, primeiramente, né? Tem aqui, cantinho aqui, tem um botãozinho, você clica ali, se inscreve no canal, mandar o sininho pra você receber as notificações, né? E ficar por dentro aqui dessa minha opinião. Dessa minha opinião aqui que... Meu, é um coração de mãe, cara. Eu peço pra você, se engaje aqui no canal. O canal crescendo, cara, tem coisas novas. Eu tenho muita ideia pra pôr nesse canal aqui. Me ajuda também a crescer essas ideias, tá? Vocês ouviram o cachorro latindo de fundo? Não esquenta a cabeça, não, tá? O cachorro tá meio atacado aqui hoje, tá? Então, então me ajuda a divulgar aí, me ajuda a chegar nesse patamar todo que eu quero, dos 10 milhões de inscritos, que é a meta nossa aqui, tá? E também, né, aí, aquelas outras coisas, né, que você possa comentar bastante aqui, dar like, dar dislike. Se puder não dar dislike, eu até agradeço. Mas dá também, porque ajuda no engajamento, ajuda o algoritmo do YouTube ver que vocês curtem o meu trabalho aqui, tá? Então vai lá, compartilha, é o que for. Beleza? Então vamos lá, gente. Seguinte, nesse último dia 23 de outubro, o Pelé, né, grande Edson Arantes do nascimento Pelé, que eu vou deixar aqui, né, fotinhas, várias fotinhas dele aqui, tá? Porque ele merece, ele merece. O Pelé fez aniversário, completou 80 anos de vida. O Pelé tem uma importância muito grande pro futebol, e tem uma importância muito grande na minha vida por eu gostar de futebol, tá? Então vamos lá. Primeiro eu vou falar do Pelé na minha vida. Como é que ele mudou a minha vida, né? Vamos lá, cara. Seguinte, eu gosto de futebol por causa do Pelé, tá? Mas você vai falar assim, peraí, André, você falou que você tem 43 anos, você nasceu em 77, o Pelé tinha parado de jogar. Como é que ele te influenciou na vida? Muito simples, cara. Meu pai. Meu pai, que infelizmente, né, eu perdi agora no começo do ano, desse ano, gravando em 2020, né? Então, perdi meu pai no começo do ano, mas ele contava as histórias do Pelé pra mim quando eu era criança. Então ele contava as histórias, contava as coisas que o Pelé fazia, e meu pai era santista, torcedor, fã do Pelé, né? Então ele contava as coisas que o Pelé fazia. E eu comecei a gostar de futebol com a aviso, entendeu? Então quando eu tive a oportunidade de ver o Pelé a primeira vez, assim, eu não tinha visto o Pelé jogar, eu tinha visto algumas imagens dele, porque naquela época era difícil também, né, na época de 80. E eu vi num jogo dos Trapalhões, um filme dos Trapalhões, que é o Trapalhões do Rei do Futebol, eu fui no cinema assistir. E naquele, naquele, meu pai falava do Pelé, eu ficava encantado, eu tinha uns 8, 9 anos na época, né, 10 anos na época. E eu ficava encantado com aquilo, né, o Pelé, o Pelé, que não sei o quê, aquela coisa toda. E quando eu vi o Pelé, ele jogou ele naquele filme, quem assistiu esse jogo? Acho que tem aqui no YouTube completo esse filme, eu vou deixar o link aqui embaixo também, na descrição, né? E eu lembro que naquele filme, que é uma comédia, um Trapalhões, né, ele joga de goleiro. E eu olhei praquilo e falei, meu, Pelé é goleiro. Meu pai fala do Pelé pra caramba. Meu pai falava que o Pelé era um bom goleiro, ele já chegou a jogar de goleiro no Santos. Eu virei goleiro por causa disso. que eu vi o Pelé jogar de goleiro naquele filme, Estrapalhões, o rei do futebol. Não foi exatamente por causa disso, mas me influenciou bastante. Porque eu vi o Pelé lá, eu vi aquilo, eu falei, putz, Pelé, cara, o Pelé tá jogando de goleiro, cara. E eu comecei a jogar de goleiro. Olha que legal, né? Mas então, tem uma outra curiosidade também, e poucas pessoas sabem disso, tá? Que o meu pai, ele tem umas coincidências bem interessantes com o Pelé, tá, meu pai? Eu vou deixar uma fotinha do meu pai aqui também, tá? Pra vocês aí. E meu pai também faria 80 anos agora, em outubro. É. O meu pai, gente, poucas pessoas sabem disso. Ele nasceu na mesma cidade, no mesmo mês, e no mesmo ano que o Pelé. O meu pai também nasceu em outubro, em 1940, em Três Corações, em Minas Gerais. E naquela época, tinha uma bagunça aí, tinha aquele negócio de você, assim, nascia num dia, se registrava no outro, tinha umas coisas, umas bagunças assim, sabe? E tanto o meu pai quanto o Pelé, eles foram registrados nos dias errados, que eles nasceram. Entendeu? O Pelé foi registrado no dia 21 de outubro, ele nasceu no dia 23. E o meu pai nasceu no dia 4 de outubro, mas foi registrado no dia 21 de outubro. No mesmo dia do Pelé. A ponto de quando ele fez 70 anos, a ESPN foi lá em casa gravar um vídeo com o meu pai. Porque os dois, eles foram lá em Três Corações, puxaram lá no cartório, e viram que os dois nasceram no mesmo dia. Mesmo cidade, mesmo dia. E fizeram uma reportagem. Inclusive a ESPN nunca mandou a reportagem pra gente. A gente já cobrou, eles nunca mandaram. ESPN, se você estiver vendo alguém da ESPN, manda pra mim. Eu queria ver meu pai, José Olímpio, fez uma... Vocês fizeram um vídeo com ele lá. Uma reportagem com ele lá. Então assim, gente. Então tem essa história. Eles não nasceram no mesmo dia. Meu pai nasceu no dia 4, o Pelé nasceu no dia 23. Mas por causa do cartório, do registro, tá no mesmo dia. Interessante isso também, né? Então, mas... Então assim, o Pelé teve muita influência na minha... Assim, por eu gostar de futebol, por eu tanto amar, idolatrar esse esporte. E também tem o fato do que ele mudou o futebol de uma forma geral, né? Porque até então, o futebol era um esporte mais romântico, era uma coisa mais assim, tinha muita coisa política também no meio, pá pá pá, né? Mas não era aquele futebol assim, os jogadores eram meio que jogadores meio que de final de semana, marató, atletas, aquela coisa toda. O Pelé mudou isso. O Pelé começou a fazer coisas dentro de campo que os outros jogadores sequer imaginavam fazer. O Pelé era totalmente à frente do tempo dele. Mas muito à frente do tempo dele. Então assim, o que o Pelé fazia dentro de campo era algo incrível. O Pelé, pra você ter uma ideia, no Campeonato Paulista de 58, inclusive foi o ano que ele foi campeão do mundo com a seleção, ele tinha só 17 anos naquele ano. E no Campeonato Paulista, o Campeonato Estadual naquela época tinha um peso muito diferente, era muito maior do que é hoje. Então, até um dos motivos que o Estadual é mantido até hoje, pela tradição, pela importância que ele teve no passado. E o Campeonato Paulista teve, naquele ano de 58, o Pelé é fertilheiro daquele campeonato, sabe com quantos gols? 58. Ele fez 58 gols no campeonato, cara. Com 17 anos, cara. Olha que absurdo isso, cara. E aí o que acontece? O Pelé, ele aprendeu a jogar de uma forma que ele teve que impor, mas ele teve que crescer, ganhar massa muscular porque ele era muito pequenininho. E o cara descia o sarrafo. Aquela época, cara, os caras batiam com gosto porque não tinha televisão, não tinha imagem, não tinha nada. Era muito mais junto o negócio. Então, o Pelé, ele começou a ficar mais forte, inclusive até bater também. O Pelé tem uns lances dele até meio pesado, que ele chega, dá umas cotoveladas, pisa no jogador. Tem uma Copa de 70 mesmo, que é clássica, ele dá uma cotovelada no zagueiro do Uruguai, porque o cara está perseguindo ele o jogo inteiro. ele dá no cara lá. Então, o Pelé chega a fazer isso porque senão ele ia apanhar, ele não ia parar em campo. Ainda mais ele bom de bola, imagina, os caras dão no meio de ele toda hora, falando um monte de bobagem para ele. Só que o Pelé era um cara, como eu disse, ele é muito à frente do tempo dele. E o Pelé era um cara extremamente completo. E o Pelé fazia gol de cabeça, gol de perna direita, de perna esquerda, ele dibrava para os dois lados, ele fazia várias funções dentro de campo, jogava até de goleiro se fosse preciso, como ele já fez. Então, ele jogava para o lado esquerdo, o lado direito, mais centralizado. Qualquer lugar que você colocasse, ele jogava muito bem. E ele era muito forte, ele usava isso a seu favor. Ele era aquele cara que se ele pegasse a bola aqui, ajeitasse, desse um tapa na frente para sair, para jogada, você só parava ele na falta. Não tinha como parar ele. E ele tinha essa questão dele ser muito completo. Então, era mais ou menos assim, a ideia era o quê? Por que o pessoal se encantava tanto com ele? Que era assim, você pegava o que tinha, cada um jogador tinha de melhor e colocou nele. E ele era assim. Então, ele fazia gol tudo que era jeito, tudo que era forma, ele fazia gol. E ele era um cara que ele era muito, mas muito à frente dos outros. Então, ele passava de passagem, assim, sabe? Ele entrava com o bolo e tudo, sabe? Tanto que o gol mais bonito do que ele fala na carreira dele, tem aquele Pelé Eterno, aquele filme, mostra aquele filme do mundo da vida na Rua Javari, né? Contra os Juventus, que ele sai dando de cabeça, assim, chapelando todo mundo e toca de cabeça pro gol. Ele era isso, cara. Ninguém parava dele. E ele fazia essas coisas assim. Tudo que é jogo. Entendeu? Então, ele mudou essa ideia. Hoje a gente fala do Cristiano Ronaldo, né? Que é aquele cara que é massa, que não sei o quê, coisa e tal. Cara, o Cristiano Ronaldo, o Pelé já fazia isso na década de 60, década de 70. O Pelé já era assim, tá? Então, o que o Pelé fez pro futebol é algo incrível, tá? Então, eu fiz um vídeo da Copa de 70, tá? Já faz tempinho aqui no canal, já. Então, eu vou deixar... Eu fiz dois vídeos, tá? Duas partes que eu fiz eu vou deixar aqui, tá? Nos cards aqui. E eu falo exatamente do Pelé. E lá eu falo uma coisa que eu sei que gerou uma polêmica, né? Algumas pessoas também comentaram isso aí também. Em que eu falo que a maior atuação de um jogador, uma atuação individual de um jogador foi do Pelé em 70. Aí você fala assim, Maradona em 86. Tudo bem. O Maradona em 86 comeu a bola. Eu vi. Eu assisti àquela Copa. Eu tinha nove anos. A primeira Copa que eu entendi na minha vida foi a Copa de 86, tá? E eu vi o Maradona fazer coisas que eram surreais, assim. O que o Maradona fazia... A gente via só o lance do gol dele e tal. Mas se você vê ele jogando, o Maradona, ele... Não dá pra dizer que ele ganhou sozinho aquela Copa porque a Argentina também tinha um time bom ali. Tinha bons jogadores no lado dele. Mas, assim, a discrepância era muito grande, tá? Agora, o que o Pelé fez... O Pelé tinha... Era craques do lado dele em 70. Só que a atuação do Pelé ela é muito emblemática. O que o Pelé fez... E detalhe, o que o Pelé fez durante toda a Copa. O Maradona ainda teve alguns picos, né? Ele jogou muito bem. Jogou demais contra a Bélgica e contra a Inglaterra. Mas a final, por exemplo, já não foi tão grande assim. Não precisa que ele não fez uma Copa ruim. Muito pelo contrário. Mas o Pelé foi muito mais linear. O Pelé foi importantíssimo em todos os jogos. O Pelé... Ele fez quatro gols e participou de mais sete na Copa. Diretamente. Então, assim, é uma coisa... É muito grande o que ele fez. É muito grande mesmo. Ele é o maior atilheiro da história da seleção brasileira. Talvez o Neymar, até pela quantidade de jogos, pela idade do Neymar, é capaz de o Neymar passar. Mas, assim, não tira o que o Pelé foi pra seleção. O que o Pelé significa pro futebol mundial. Ele foi considerado atleta do século. Essa alcunha que ele tem de atleta do século não foi aqui no Brasil que deram. Foi lá na França. Lá na França que deram esse título, né, pra ele de atleta do século. Tem até uma história do Ronald Reagan. Tem um vídeo que eu acho muito legal. Se eu achar, eu vou colocar aqui na descrição também. O Ronald Reagan, que era o presidente dos Estados Unidos, né, que era ator, depois virou presidente, ele pega e fala assim, né, e tá começando e fala assim, ah, aqui vocês estão vendo aqui uma celebridade... Aqui vocês estão vendo uma celebridade mundial, né, um cara que é conhecido em todos os lugares que ele vá, né, que essa pessoa vai, que não sei o quê, né, muito famoso, todo mundo idolatra, né, e tal, e eu sou presidente dos Estados Unidos. O cara tem o cargo mais importante do mundo, né, que é o presidente dos Estados Unidos, e ele fala, né, e eu sou presidente dos Estados Unidos. Ele tá falando do Pelé, não tá falando dele, tá falando do Pelé. E olha que ele foi ator também, então, muito gente conhecia ele, né. Ele falou, não, quer dizer, então, só pra você ter uma ideia, o quanto que ele era, né, isso daí. E tem uma coisa também, isso é uma coisa que eu não comentei na Copa, no vídeo da Copa de 70, porque eu fiquei sabendo há pouco tempo atrás, eu não sabia dessa história, né, que foi quando o Pelé, ele teve um jogo na Copa de 70, se não me engano, é um jogo contra o Peru. Não tenho certeza. Mas tem um jogo que ele atrasa o jogo de propósito. Não sei contra o Peru ou contra a Tcheková, uma coisa assim, em que ele abaixa, ele tá lá com a chuteira, ele abaixa, né, na hora que ele vai dar a saída com a bola, ele fica lá amarrando a chuteira bem devagarzinho e tal, mas de propósito, ele tá me enrolando de propósito, mas sabe por que ele fez aquilo? Pra todo mundo ver a chuteira dele, porque era patrocínio. Então, ele foi o primeiro cara a trabalhar com isso, o negócio de marcas, as coisas que todo mundo faz hoje, ele começou a fazer isso lá. Então, ele começou a amarrar devagarzinho pra todo mundo ficar olhando pra ele, pra olhar pra chuteira dele, porque a chuteira dele era o que ele tava divulgando, divulgando a marca da chuteira dele, que era a patrocinadora dele. Entendeu? Então, tanto que a Copa de 74, o Pelé não vai jogar por causa da... Ele não é porque ele não tinha condições de jogar, ele tinha condições físicas pra jogar, mas ele não joga, porque o Pelé não quis jogar. Não é que ele não quis, é que ele não entrou em acordo com a CBF, ficar de grana. Entendeu? A CBF não tava pagando o que ele... o que ele tinha que acertar pra ele, né? Então, o que ele achava que tinha, que era o certo. E a CBF sempre tem problema com esse negócio, né? Então, assim, o Pelé era muito à frente do tempo dele, o gol humil que ele fez lá contra o Vasco, em 69, né? Toda aquela coisa em cima, e tal. E, assim, é algo incrível o que ele faz, cara. Era, assim, o futebol jogado de uma forma muito diferente, né? Hoje, o que eu falei, a gente vê muitas coisas hoje, os caras fazendo aqui, que o Pelé já fazia lá atrás, cara. Arrancada, aquelas arrancadas, assim, com força, subir pra cabecear. O Cristiano Ronaldo fez um gol esses dias, que ele subiu, não mostrou, não, quanto que ele subiu. Cara, vê o gol que o Pelé fez contra a Itália na final, tanto que ele sobe pra cabecear aquela bola, aquela bola, aquela defesaça que o Gordon Banks fez, o tanto que ele sobe pra cabecear. Quer dizer, o cara já fazia isso lá na década de 70, cara. Então, não é. Então, assim, é diferente, cara. Fazer hoje é uma coisa, mas naquela época, é muito diferente, cara. Depois ele foi pros Estados Unidos, né? Também ganhou um caminhão de dinheiro lá, né? Mas ele foi lá jogar no Cosmos, né? Ajudou lá o futebol lá nos Estados Unidos, que era um futebol que tava engatinhando. Ele ajudou lá. Tinha o Beckenbauer, tinha o Carlos Alberto Torres, jogava lá também, né? Então, assim, é muito grande, cara. Acho que fazer um vídeo de 15, 20 minutos que eu tô fazendo aqui, pra falar do Pelé, cara, tinha que fazer um vídeo de, sei lá, de 15 horas, sei lá, cara, quanto tempo podia fazer. Porque, meu, é muita coisa pra falar dele, tá? É o único jogador na história ser tricampeão do mundo, né? É, é... Sabe? É muita coisa. É muita coisa, sabe? E eu acho que dificilmente vai ter alguém que vai superar esse tricampeonato dele. Dificilmente, tá? Então, é muito grande. É muito grande o Pelé. Então, acho que a gente tem que reverenciá-lo, tá? Tem que reverenciar o que ele fez pro futebol, o tamanho do que ele entregou pro futebol, assim, é incrível, cara. E a gente aqui, eu aqui do CMF, cara, eu faço isso aqui com uma coisa... Eu sei que ele não vai ver esse vídeo, tá? Nesse caso ele for ver, né? Ó, isso aqui é o mínimo que a gente pode fazer, porque se eu estou aqui hoje, cara, se eu gosto de futebol, se esse canal aqui existe, é por causa desse cara. É porque ele fez lá, pelas coisas que meu pai contava pra mim, que ele fazia, que eu ficava encantado, e ficava assim, ó, é como o Pelé, né? Aí via, hoje é fácil você ver os vídeos, os lances dele, mas naquela época era difícil ver, né? Então eu ficava assim, encantado de ver o Pelé e tal. Quando eu vi, vi na tela grande, gigantesca, um menino de 9, 10 anos lá, e vendo, né? Entendeu? É incrível, cara, é incrível. Então, só tenho a homenagear o Pelé, 80 anos de vida, infelizmente, infelizmente, meu pai não conseguiu fazer isso, né? Mas, como eu disse, ele estaria completando agora, em outubro, também, 80 anos de vida, né? Infelizmente, isso não aconteceu. Mas, mas, temos que elogiar aí, temos que enaltecer, e espero que o Pelé tenha vida longa, porque assim, eterno ele é. Eterno ele é. Mesmo depois, infelizmente, quando ele vier a falecer, mas ele vai ser eterno, tá? Mas, tá aí, né? Essa, essa minha homenagem pra ele aqui. E eu queria fechar esse vídeo com uma lista que eu vou falar aqui, vou fazer minha colinha aqui, tá? De, olha, a quantidade de jogador que nasceu no mês de outubro, olha a nata dele, olha o naipe dos caras que nasceram no mês de outubro. Eu vou fazer, eu vou falar aqui o nome desses jogadores, tá? Vou puxar minha colinha aqui, tá? Mas, olha a lista de jogadores que nasceram no mês de outubro. Não é só o Pelé, não. Olha só. Vamos lá, eu vou fazer uma lista aqui. Não vou falar o dia, não. Só vou falar o nome, tá? Mas, olha só. Jorge Oéá, tá? Islatan Ibrahimovic, o Careca, centroavante lá do São Paulo, do Guarani, do Nápoles, tá? O goleiro Dida, o Didi, Folha Seca, tá? Lá de 58, 62, ele, no Botafogo, tá? O Bob Chalton, Sir Bob Chalton, sabe? Sir, o maior ídolo do Manchester United, ele, tá? Quem mais? O Raymond Coppá, que era um jogador que jogava na seleção da França e no Real Madrid, ele jogou, ele era ponto esquerda, inclusive ele é da mesma seleção que jogava o Fontaine. Todo mundo falou Fontaine em 58, mas esse cara era o craque do time, tá? Ele, o Coppá, tá? O Falcão, ídolo do Internacional, rei de Roma, tá? Garrincha, Garrincha, tá? O Garrincha nasceu no dia 18 de outubro, certo? Garrincha, tá bom? Darío Pereira, um dos maiores zagueiros da história de São Paulo, uruguaio, respeitadíssimo aqui no São Paulo, jogava muita bola, era um zagueiraço, Darío Pereira, tá? Lev Yashin, pra muitos o maior goleiro de todos os tempos. Um negócio de muitos anos, ainda mais goleiro, ainda é meio complicado, mas somente a Lev Yashin, tá? O Aranha Negra, goleiraço da União Soviética, do Dinamo de Moscou, eu já fiz até um vídeo quando eu falo dos melhores jogadores de todos os tempos, os mores, então eu coloquei o Yashin no meio, então eu vou deixar no card aqui também, tá? Lev Yashin, o Pelé, né? Wayne Rooney, Wayne Rooney também, maior artilheiro da história do Manchester United, tá? Fritz Walter, Fritz Walter, pra quem não sabe, ele foi capitão da seleção da Alemanha em 54, quando a Alemanha foi campeã do mundo, tá? E o Fritz Walter, ele comandou a seleção da Alemanha naquela virada histórica contra a Hungria, que tava ganhando 2x0 com 10 mil de jogo e a Alemanha virou pra 3x2, ele era o capitão daquele time, tá? Diego Armando Maradona, ele fez aniversário dia 30, tá? Ele fez 60 anos, tá? Só o Maradona, só isso. Pelé e Maradona foi aniversário no mesmo ano, no mesmo mês, tá? E pra fechar essa lista com chave de ouro, um dos maiores centroavantes que eu já vi jogar na minha vida, eu vi ele jogar, eu vi, eu vi, eu assistia a jogo dele, que é o Marco Van Basten, o holandês, tá? Eu assistia, eu via jogo no Milan e ele jogava lá, tá? Tá vendo? Só esses caras aqui que eu falei, só essa listinha básica aqui de jogadores que nasceram no meio de outubro, tá? Não é só o Pelé, tá? Pelé dia 23, como eu falei, mas tem essa lista toda aqui de caras que nasceram no meio de outubro, né? Só isso. o E.A., Iashin, Copá, né? Falcão, Didi, essa galera, hein? Baradou, Lambado, essa galera. Beleza, gente? Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui, mais uma vez, vida eterna ao rei, vossa majestade, parabéns, Pelé, parabéns, muitos anos de vida. Eu não vou ficar entrando aqui em detalhes do Pelé, da vida pessoal dele, que não sei o que, cara. É canal de futebol, já falei isso aqui, só falo de coisa do futebol, tá? Então, Pelé, show de bola, parabéns, longevidade pra você, que você viva muito ainda, que tenha muita felicidade pra você, e o que você deixa pra gente de legado é surreal. E pra mim, mais especificamente pra mim, você tem um peso muito grande na minha vida. Beleza? Beijo no coração de vocês, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, tem mais vídeo no canal, peço ajuda pra vocês, gente, dá moral, faz todas essas coisas no prato do YouTube, porque dá um trabalho fazer esse negócio aqui, dá um trabalho, cara, então me ajuda aí, beleza? Beijo no coração de vocês, um grande abraço, fiquem com Deus, Pelé, 80, tamo junto, abraço gente, até mais, falou. Tchau.